Transcrição e Legendas Pedro Negri Os pontos de cultura espalhados pelo país O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Ficou mais fácil conquistar um lugar no mercado de trabalho Foi lançado hoje o Portal Mais Emprego Que permite que o próprio trabalhador pesquise E se candidate às vagas do Sistema Nacional de Emprego Cine sem precisar sair de casa O cidadão pode enviar o seu currículo Diretamente para o empregador E marcar a entrevista Para encontrar uma oportunidade de emprego Van Dilson procurou pessoalmente Essa agência do trabalhador em Brasília Há mais de um ano, sem carteira assinada Ele vive de trabalhos temporários como vigilante Mas agora está em busca de uma vaga formal no mercado Mesmo em outra área Já trabalhei em hotel, já trabalhei em restaurante Área de churrascaria Atualmente eu estou de freelancer Fazendo mais serviços de segurança Mas também se tiver de vigilante Porque na área de segurança Eu tenho todos os custos Mas não é fácil As filas e esse tempo de espera De quem procura um emprego Nas agências de atendimento de todo o país Estão com os dias contados O Ministério do Trabalho Lançou um novo sistema na internet Que permite que o candidato Concorra a uma vaga do SINE O Sistema Nacional de Emprego Sem precisar sair de casa Pelo portal Mais Emprego O cidadão agora pode enviar o currículo Diretamente ao empregador Além de agendar a entrevista O site já estava em fase de teste Apenas para cadastro do candidato E pesquisa de vagas com o perfil desejado Só no ano passado Foram mais de 6 milhões de inscritos A novidade é que agora O próprio interessado Se comunica pela internet Com a empresa contratante Sem precisar comparecer A uma agência do SINE Para o Ministro do Trabalho A nova ferramenta traz vantagens Para o empregado e o empregador Nós queremos fazer com que todos os serviços Prestados pelo nosso Ministério Sejam digitalizados A partir de janeiro A maioria absoluta deles Estão já disponíveis nesse método E nós lançaremos até mais Até o final do ano Vários programas que vão culminar Com a transparência total do Ministério Com isso colaborar também Para facilitar a contratação dos trabalhadores Facilitar a vida dos empregadores E outras informações que os trabalhadores Vão ter disponibilizados nesse portal O cadastro é gratuito São em média 310 mil novas ofertas de emprego por mês Em 2014 2 milhões e 200 mil candidatos Foram encaminhados para as vagas pelo sistema E 500 mil conseguiram colocação no mercado Mas mesmo com o portal As 2.500 agências do Cine no país Vão continuar funcionando Para atender aqueles que não têm acesso à internet Ou que querem tirar dúvidas Van Dilson pretende utilizar a nova ferramenta E economizar tempo e dinheiro O benefício é que A pessoa não vai gastar o dinheiro da passagem E vai também ter a satisfação de sair de casa Sabendo que tem uma vaga para ele ali A carta de apresentação com todas as informações Da vaga e do local da entrevista Agendadas pela internet É enviada por e-mail O governo federal vai iniciar um estudo Sobre a abertura de capital da Caixa Seguros O grupo segurador da Caixa Econômica Federal O anúncio foi feito hoje Pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy E a presidenta da Caixa Econômica Federal Miriam Melchior A Caixa Seguros faz negócios Que envolvem produtos como seguros residenciais De automóveis e de vida E a venda de previdência e títulos de capitalização A abertura de capital ao mercado Deve ser feita ainda neste ano Com a oferta de ações na Bolsa de Valores Nós vamos convidar os principais bancos de investimentos Atuantes no país Para discutir conosco E fazer esse estudo de viabilidade Para podermos, na sequência, decidir Pela abertura ou não do capital Em relação ao negócio seguro Os objetivos aqui são muito claros É uma possibilidade de aumentar a presença da Caixa Econômica Num segmento importante E também, evidentemente, a gente aproveitar A vitalidade do nosso mercado de capitais Nós já temos outras experiências Como foi feito com o Banco do Brasil Bebê de Seguridade Que se mostrou um grande sucesso Então, toda vez que a gente faz um movimento assim Se aumenta a governança Se aumenta a transparência Se reforça o mercado de capital A Caixa Econômica Federal Continuará a ser 100% pública Sob a gestão do governo federal Mesmo com a possibilidade de abertura de capital Na área de seguros Nós temos uma avaliação Que o negócio de seguridade Tem um enorme potencial futuro Muito pelo momento que o país vive Com aumento de renda Isso passou a ser um bem Que pode ser usufruído Pela maioria da população Então, ele tem um potencial de crescimento Muito grande E a Caixa quer estar bem posicionada Para aproveitar esse momento A inflação registrada em março de 2015 Foi de 1,32% O índice, divulgado hoje pelo IBGE Mostrou que mais da metade desse resultado Se deve aos ajustes tarifários Na conta de energia elétrica De acordo com o ministro Joaquim Levy O Banco Central continua trabalhando Para que a inflação permaneça dentro da meta O Banco Central tem se expressado Com clareza e consistência Em relação à importância Do controle da inflação E a sua disposição E a sua disposição De tomar as medidas cabíveis E ele tem sido absolutamente Vamos dizer assim Completo em suas explicações O que nos dá total conforto O vice-presidente da República Michel Temer Se reuniu nesta quarta-feira Com líderes no Congresso Nacional E presidentes de partidos Da base aliada Na saída ele conversou com os jornalistas E falou sobre o apoio dos parlamentares Ao ajuste fiscal proposto pelo governo E ontem nós havíamos ajustado O pré-ajustado Que eu traria um documento Para que eles assinassem No sentido de que as medidas Do ajuste fiscal, econômico Patrocinadas pelo governo Seriam naturalmente examinadas Pelo Congresso Nacional Eventualmente ajustadas Pelo Congresso Nacional E portanto nada que importe Despesa ou redução Das receitas Seria neste momento examinado E todos assinaram Sem nenhum problema Todos os líderes Todos os presidentes de partidos Para tornar mais eficiente A gestão do Bolsa Família O Ministério do Desenvolvimento Social E Combate à Fome Oferece cursos de capacitação Para quem atua no programa As inscrições vão até 15 de abril São várias frentes de trabalho Atendimento e cadastramento De famílias de baixa renda Atualização de informações Monitoramento e acompanhamento Das obrigações dos beneficiários Dos programas sociais É uma forma de estar acompanhando Se os usuários estão mantendo Seus filhos nas escolas Porque a gente faz acompanhamento Através de declaração escolar Através de frequência Também a gente acompanha A saúde das crianças e das mães E os gestores têm consciência Do papel que desempenham O Bolsa Família veio Para devolver Para garantir a cidadania E o maior resultado de tudo isso É os índices que a gente vê No nosso país Relacionado à educação Relacionado a doenças Que antigamente nós víamos As crianças A mortalidade infantil O índice que tinha E hoje a gente vê Que está bem próximo De se zerar Só em Valparaíso Que tem cerca de 150 mil habitantes Quase 9 mil famílias Recebem o benefício E para qualificar o trabalho De equipes que atuam Com o Bolsa Família Ou com o Cadastro Único Para Programas Sociais Do Governo Federal Em municípios de todo o país A Secretaria Nacional de Renda Cidadania está oferecendo Cursos de capacitação A distância Voltado para servidores Que fazem esse tipo de trabalho Os cursos são gratuitos E as inscrições Estão abertas Até o dia 15 de abril Nós trabalhamos em rede Então os servidores capacitados E trabalhando em rede Eles vão entender melhor E diagnosticar melhor Essas famílias São oito cursos A distância Que envolvem temas Como o uso das ferramentas De gestão do programa O sistema de condicionalidades E de gestão de benefícios Entre outros Podem participar Servidores que tenham Senha de acesso Ao sistema de gestão Do Bolsa Família Será emitido um certificado Para os aprovados Na avaliação final O curso é essencial Para que a gente conheça Os procedimentos E possamos trabalhar De forma correta Com as famílias inseridas Desde o CadÚnico Até as beneficiárias Do Bolsa Família Para o Ministério Do Desenvolvimento Social Capacitar servidores municipais Que atuam com programas sociais Melhora a execução Da política pública Ele consegue tirar dúvidas De forma mais rápida Atender melhor a família E ele consegue Trabalhar de forma melhor A gestão do programa A presidenta Dilma Rousseff Falou hoje por telefone Com o presidente da Venezuela Nicolás Maduro E com o vice-presidente Dos Estados Unidos Joe Biden Ao vivo do Palácio do Planalto A repórter Luana Karen Tem as informações Boa noite Luana Boa noite Aline Boa noite a todos Na conversa com o presidente Da Venezuela Nicolás Maduro Foram tratados temas Relativos à política Venezuelana E a cúpula das Américas Que acontece no próximo Fim de semana No Panamá A presidenta Dilma Reiterou a disposição Do Brasil De continuar desenvolvendo Iniciativas Que fortaleçam O diálogo entre o governo E as oposições Venezuelanas Ela ouviu Do presidente Maduro A disposição De diminuir As tensões Com os Estados Unidos Em respeito A soberania Dos dois países A presidenta Dilma Então saudou O presidente Maduro Por essa iniciativa E se colocou À disposição Para contribuir No que for necessário Tá certo Luana Agora e com o Joe Biden O que foi tratado? Bom Aline Com o vice-presidente Dos Estados Unidos Joe Biden Foram tratadas questões relativas À próxima visita Que a presidenta Dilma Fará aos Estados Unidos No telefonema Foi confirmado também O encontro Entre a presidenta Dilma E o presidente Dos Estados Unidos Barack Obama Na Cúpula das Américas No Panamá Onde vão ser detalhados Aí outras questões Relativas À visita Da presidenta Dilma Aos Estados Unidos Aline Tá certo Luana Karen Muito obrigada Pelas informações ao vivo Foram divulgadas hoje As regras de como Vão ser feitos os acordos De leniência No poder executivo O acordo de leniência É o ajuste Que permite ao infrator Participar da investigação Para prevenir Ou reparar Dano de interesse coletivo A medida divulgada hoje Prevê que as empresas Que assumam As irregularidades E que colaborem Com as investigações Tenham redução Na punição As regras Definidas pela Controladoria Geral Da União Complementam o decreto Que regulamenta A lei anticorrupção 390 operações especiais De combate ao crime Organizado Foram feitas No ano passado O número é 20 vezes Maior do que o registrado Em 2003 Quando foram 18 operações E faz parte Do balanço operacional Apresentado nesta Quarta-feira Pela Polícia Federal As 390 operações Especiais em 2014 Representam um aumento De mais de 20% Em relação ao ano anterior Quando foram registradas 303 ações Foram mais de 3 bilhões De reais Apreendidos em bens Em 2014 O prejuízo Evitado graças As operações Chegou a quase 3 bilhões De reais No combate ao tráfico Foram apreendidas 208 toneladas De maconha 33 de cocaína E 303 milhões De reais O ministro José Eduardo Cardoso Destacou o trabalho De combate ao narcotráfico Da Polícia Federal Não só no Brasil Cardoso afirmou Que as operações Conjuntas Em países vizinhos Como o Peru E Paraguai São de grande importância Nós temos tido A operação Trapézio No Peru Onde nós temos Atacado Laboratórios Em conjunto Com a Polícia Peruana E isso dá um resultado Fantástico Do ponto de vista Da realidade Ou seja É preferível Você atacar E destruir Plantações Laboratórios Do que depois Ter que apreender Numa fronteira Que só na área terrestre Tem 16 mil quilômetros Além do tráfico de drogas Foram priorizadas As investigações financeiras Para combater esses crimes A PF contou Com a autonomia E aprimoramento De sua estrutura E processos No que se refere A desvio de recurso público Criamos 17 delegacias E nas outras Superintendências Estaduais Regionais Criamos unidades Específicas Lançamos O manual De investigação Interno Ou seja Nós preparamos A Polícia Federal Para combater O crime organizado Como ele se apresentava E como ele se modernizava A Polícia Federal Vem tendo um papel decisivo No combate à corrupção Vem tendo um papel decisivo No combate ao narcotráfico E um papel decisivo Nas atividades Que lhe são afirmadas Pela Constituição Federal E isso decorre De uma garantia Que o governo Vem dando A Polícia Federal Como premissa Política De autonomia Funcional O combate Ao incêndio Que atingiu Reservatórios De gasolina E etanol Próximo ao Porto De Santos Completa uma semana O governo federal Tem ajudado Com o envio De produtos químicos E com equipes De fiscalização Segurança O ministro da integração nacional Esteve em Santos Nesta quarta-feira E participou Da reunião De monitoramento Do gabinete De integração Que reúne a prefeitura E os governos Estadual e federal Ele garantiu Apoio no combate ao fogo O ministério Da integração Hoje vem aqui A Santos Para Identificar Toda essa Articulação Tanto com a prefeitura De Santos Quanto com o governo De São Paulo E o governo federal Por determinação Da própria presidenta Da república Que nos orientou No sentido De dar o total apoio Continuar com esse apoio Aqui Com a cidade de Santos E o estado de São Paulo O incêndio Nos tanques De combustíveis Da empresa Ultracargo Completou uma semana Nesta quarta-feira Atuam no combate À chama Cerca de 140 Bombeiros militares Com apoio De 59 viaturas Um navio E três caminhões Rebocadores Que captam A água do mar Utilizada no combate À chamas O incêndio Chegou a atingir Seis reservatórios Do depósito De gasolina e etanol Agora As chamas Persistem Em apenas um dos tanques A defesa civil Atua de forma Integrada Nos trabalhos As operações De defesa civil São desenvolvidas Pelos municípios E pelo estado A eles cabe Essa responsabilidade De montar E de conduzir As operações A secretaria Entra como? Entra como retaguarda Sempre que Eles necessitam De um apoio Que eles não dispõem Eles fazem o contato E aí a defesa civil Busca nos meios Federais Aquilo que é necessário Para que aquelas operações Planejadas Estão sendo executadas Funcionem Desde segunda-feira O acesso de caminhões Com destino ao Porto de Santos Na Via Anchieta Está restrito Apenas caminhões Com produtos perecíveis E medicamentos São liberados Pela polícia Para seguir até o porto O controle Deve ser mantido Até sexta-feira Na terça-feira Um avião da Força Aérea Brasileira Levou quatro toneladas e meia De um pó químico seco Cedido pela Infraero Uma espécie de espuma Usada de forma mais eficiente No combate a incêndios Em aviões e aeroportos No domingo A FAB já havia transportado Um equipamento do exército Que faz o escaneamento Infravermelho da atmosfera E é capaz de detectar Os gases presentes no ar Em um raio De até cinco quilômetros O aeroporto de Recife É considerado O melhor do Brasil A avaliação É dos passageiros Mais de 64 mil pessoas Foram ouvidas No ano passado Sobre 15 aeroportos De todo o país Os resultados Foram usados Para a primeira edição Do prêmio Aeroportos Brasil 2015 Os dados São enviados Ainda para a administração De todos os terminais Para ajudar Na melhoria dos serviços Filas de check-in Limpeza e conforto Foram alguns Dos itens avaliados Como explica O ministro-chefe Da Secretaria De Aviação Civil Eliseu Padilha Por que é do interesse Do passageiro? Nós vamos premiar Os itens Que mais preocupam O passageiro Quando a gente chega No aeroporto Primeira coisa Check-in Quem é que faz O check-in Mais rápido De forma mais educada Mais delicada Segundo item Mais importante E a minha bagagem Então Ver se a bagagem Tem rapidez na entrega Se ela vem bem Preservada Se não quebraram Avariaram A mala Ou a sacola Enfim Que ele tenha Nesse Primeiro Então check-in Segundo a bagagem Depois Se os banheiros Estão limpos Se a limpeza Do aeroporto Está acontecendo Se os funcionários Do aeroporto Atendem bem Ou não São vários itens Que nós colocamos Para chegar Nesta premiação Nós vamos com isso Estimular Aos nossos aeroportos A prestar um serviço Ainda melhor Aos nossos passageiros Lançada a política Nacional de cultura viva A iniciativa Fortalece os mais de 4 mil pontos De cultura Em todo o país O grupo existe Há 12 anos E o estilo É o samba pisado Criado por eles Com base Em vários ritmos Especialmente Dois tipos De maracatus De Pernambuco O nome do grupo Que ensaia 4 vezes por semana É seu estrelo E o fuá do terreiro O fuá do terreiro É porque a gente Tem uma ligação A brincadeira da gente Tem uma base Muito forte Em terreiro mesmo A gente tem uma ligação Muito forte Com candomblé Com banda No local Também funciona O centro tradicional De invenção cultural Em que eles passam Para outros O conhecimento Com oficinas O projeto do grupo Seu estrelo E o fuá do terreiro Foi selecionado Como um dos pontos De cultura E recebe apoio financeiro Para a compra De instrumentos musicais E equipamentos de vídeo Para documentar O trabalho do grupo Você conseguir Quebrar produtor Conseguir Se produzir Poder se filmar Poder divulgar Isso Isso foi muito Importante E aí Esse era o interesse Da gente Quando a gente Correu e se inscreveu No ponto Em todo o país Já existem Mais de 4 mil Pontos de cultura Mas este número Pode aumentar Com a nova lei Regulamentada Nesta quarta-feira Que simplifica o projeto Para o reconhecimento De novos projetos Com a autodeclaração Dos pontos de cultura Primeiro a gente Reconhece que todo Grupo cultural Com mais de 2 anos É um ponto de cultura Mesmo que não receba A ajuda do Estado Entre o governo Entre o governo E os projetos Que vão receber recursos A regulamentação Da lei Deve garantir Também Uma menor Burocracia Para o repasse De recursos O Estado Precisa reconhecer Que eles tem direito De acesso Para os recursos públicos Porque são Uma área importante Da cultura brasileira Esta edição Do NBR Notícias Fica por aqui Outros detalhes Sobre os serviços E as informações Do governo federal No portal Brasil Para você Uma boa noite E até amanhã Continue com a gente Aqui na NBR Na TV do governo federal E até amanhã